No teu braço de trabalhador Perpetua a tua tatuagem No calor do teu suor A briga a tua coragem Larga os rasgos em tua testa A testa teu mistério de fé A humildade te empresta O ar tímido de um pajé Mas você não se alquebra E de quebra leva a culpa da inflação O ministro com palavras requebra Palavras não regam nosso chão Nem versos, nem sermão Palavra, lavra a dor que lavra A dor nossa de fome Escrava, eu falso poeta Lavro esta palavra a ti Homem de raça brava Palavra, lavra a dor que lavra A dor nossa de fome Escrava, eu falso poeta Lavro esta palavra a ti Homem de raça brava A ti Homem de raça brava A ti Homem de raça brava Homem de raça brava Obrigado.